Após muitos anos, retornamos a Bento Gonçalves a passeio. Ficamos admirados com o progresso encontrado nesta bela cidade. Hospedados na parte alta, chamada de estação. Após acomodados no hotel, fomos, já era noite, passear e jantar na rua Gastronômica, parte baixa, creio, da cidade. O clima estava ótimo, ameno, a cidade limpa, iluminada, vários restaurantes a escolher. E jantamos em um de rodízio de pizzas e massas. Foi muito bom. No segundo dia, aproveitamos para conhecer os arredores do hotel, Praça das Flores, Igreja Cristo Rei e Estação de Trem Turística, onde, em finais de semana, parte-trem para Carlos Barbosa. Mas, no final deste filme, como reminiscências, destacamos um passeio com este trem, realizada com o grupo Amigos para Sempre, de Florianópolis, no ano de 2012. Foi há 11 anos. A volta de Carlos Barbosa para Vento Gonçalves é feita de ônibus e o bilhete atual é de 240 reais por pessoa e lhe dá direito ao espetáculo de popéia italiana. No hotel nos informaram que tem muita procura por esse tipo de turismo e é necessário comprar, com antecedência, o bilhete, às vezes, muitos dias antes. Jardim de Rosas e Igreja Cristo Rei. Jardim de Rosas e Igreja Cristo Rei. Jardim de Rosas e Igreja Cristo Rei. Hoje é uma segunda-feira, o terminal turístico está fechado, os passeios de trem somente no final de semana. Nós conseguimos entrar para rever os vagões, o local, a estação do magnífico passeio que fizemos há 13 anos. Fazer se aconselhar. Música Passamos a mostrar o passeio do nosso grupo de amigos de terceira idade de Florianópolis, realizou em 2012, há 11 anos. Vejam alegria espontânea e radiada pelos mesmos. Relembrar é sempre um prazer. E feliz aquele que possa relembrar. Muitos que participaram daquela jornada já não estão mais entre nós. Música 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 Música